Oi, Roberto, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Deodato. Tudo ótimo, maravilhoso, graças a Deus. Mais uma vez, muito bom estar aqui com você, conversando, e agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, viu, Roberto, a gentileza e a disponibilidade para quem está nos assistindo. Estamos gravando num sábado à noite, e eu fiquei muito grato pelo fato do Roberto ter arrumado esse tempinho aí, num sábado à noite. Então, Roberto, muito obrigado. Vamos conversar sobre o objeto da tua pesquisa no doutorado, e eu queria começar com uma provocação. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Você é um pesquisador, filósofo, teólogo, e, por favor, não se me alinde com a minha pergunta. Você conseguiu manter o devido estranhamento, o devido distanciamento, sendo um homem de fé, em relação à filosofia, à metodologia que você utilizou para desenvolver a tua pesquisa no doutorado? Você conseguiu fazer isso? Fale um pouquinho sobre essa questão de fé e estranhamento, de metodologia. Ótima, ótima questão, Beudato. É uma oportunidade até para compartilhar não só o conceito, aquilo que nós desenvolvemos, ou acreditamos, ou articulamos conceitualmente, mas a experiência também de vivência de fé na relação com a pesquisa filosófica, na relação com a razão, com a racionalidade. Você me perguntou se eu consegui manter o devido distanciamento, e até você no início falou aquela tensão, e como cristão, como quem professa a fé, é possível manter o distanciamento, a racionalidade. Pois eu respondo para você que não só foi possível, como esse distanciamento, ou mais agudamente, esse questionamento alimenta a fé, exercita a fé. Agostinho, e estamos falando do pensamento agostiniano, Agostinho tem uma expressão que se tornou cristalizada, e se tornou uma das epígrafes do seu pensamento, que a fé busca o entendimento. Ele se baseou numa tradução de Isaías 7, 6, capítulo 7, versículo 6, na versão latina, em que é dito que se você não crer, não entenderá. E Agostinho faz disso um lema, se você não crer, não entenderá, a fé crede ut intelegere, creia para entender. Nesse sentido, fé e razão é uma relação de mútua alimentação, ou de mútua provocação no bom sentido. Uma pede a outra. A fé pede o esclarecimento. É próprio da natureza da fé querer o entendimento. E aí a gente pode até avançar para dentro da sua pergunta, dizendo qual a relação entre fé e razão. Na realidade, para você exercitar a fé, para você depositar a sua fé, para você crer, seja no elemento, na informação bíblica, no dado bíblico, seja no conteúdo de entendimento do que a Bíblia traz, ou seja, do entendimento da fé, do dogma, do conteúdo, do conceito que a Bíblia nos passa, é necessário, quando você exercita a fé, um assentimento àquilo que a fé traz de verdade. Ou seja, é necessário um exercício, um nível mínimo de racionalidade já no ato de fé. A fé não é cega, a fé não é irracional, a fé não é um mecanismo que suprime a razão. Ao contrário, desde o seu início, a fé já é um exercício de racionalidade que é aceita e que pede para ser compreendida melhor, pede para ser entendida melhor. No seu início, você aceita porque ela tem a veracidade, ela tem credibilidade, ela é crível, esse dado, e a partir daí, você, quando aceita o dado da fé, você não o entende plenamente, mas você quer entender. E a razão alimenta a fé e a fé propulsiona, estimula, impulsiona a razão. Ok. Roberto, e qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado? E aonde foi que você fez? Eu fiz, eu desenvolvi a minha pesquisa, eu tive a oportunidade e a felicidade de desenvolver a minha pesquisa com a orientação do professor Lorenzo Mami no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, da USP, na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, na FEFELET. Eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado e a de doutorado lá, sob a orientação do professor Lorenzo Mami e estou desenvolvendo o meu pós-doutorado lá também, sob a supervisão do professor Mami. O objeto da minha pesquisa de doutorado foi a compreensão da trindade sob o aspecto de como nós temos acesso a ela, como nós conhecemos a trindade e de como a trindade mostra ou é a expressão do nosso conhecimento do ser de Deus, ou seja, o aspecto ontológico e o aspecto epistemológico, o aspecto da definição da trindade e o aspecto do conhecimento da trindade. Para isso, eu me baseei num livro de Agostinho, numa obra de Agostinho, do período da maturidade dele, quando ele já era bispo em Ipona, chamado A Trindade, sobre a trindade ou a trindade. E especificamente na segunda parte do livro A Trindade, em latim, é De Trinitate. Na segunda parte do De Trinitate, mais especificamente ainda nos livros nono e décimo, nos livros nove e dez. Ele trabalha a analogia, a comparação de aproximação entre as funções da alma, como memória, conhecimento, amor, a mente mesmo, e as pessoas da trindade. Então, ele vai vendo trios, tríades na alma humana, que se dão a conhecer como uma realidade única. E assim, ele faz essa comparação com a trindade. A trindade são três pessoas em uma só substância, em um só ser. Essa é a definição do Conselho de Nisseia e a definição com a qual Agostinho trabalha, no De Trinitate. Agostinho vai comparar a alma humana, que é uma substância, um ser, um ente, uma realidade, tendo várias funções ou atuações ou atos, como ele diz, anímicos, atos da alma, funções da alma, que são variáveis. Então, ele toma mente, conhecimento e amor como uma analogia, como uma função de comparação para se melhor entender a trindade. Assim como a mente, o conhecimento e o amor são três atos ou realidades distintas, mas formam um só ser, assim também as três pessoas da trindade são três elementos, três pessoas, ou no termo grego, três hipóstases, mas três pessoas num só ser, numa só substância. Eu só queria completar rapidamente, o Deodato, só para mencionar, ainda pegando um restinho da primeira pergunta, Agostinho desenvolveu no período inicial dele, que é chamado o período de Cassicíaco, Roma, ele desenvolveu, escreveu várias obras em forma de diálogos. Um desses diálogos é sobre o livre-arbítrio, de libero-arbítrio. No livro 2, do de libero-arbítrio, ele desenvolve toda uma argumentação para comprovar a existência de Deus. Essa argumentação tem como pressuposto a relação fé e razão. E ele vai trabalhar nessa relação fé e razão uma circularidade, eu chamo de simultaneidade entre fé e razão, em que uma pede a outra. A partir da inteligência da fé, do entendimento do que a fé nos diz e da sua aceitação, é que nós podemos caminhar no conhecimento da realidade divina através do mundo criado. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Aí, na tese de doutorado, eu trabalhei o de trinidade. Falei, deu dado só, porque eu acho que é muito interessante para quem se interessar pelo tema da relação entre fé e razão, eu sugeriria a minha pesquisa de mestrado. Pera um pouquinho, Roberto, vamos fazer o seguinte, pode escolher um dia que você estiver tranquilo, em julho, vamos conversar sobre a sua dissertação do mestrado. Pode ser? Pode ser. E até porque ela foi publicada em livro depois. Ótimo, a gente aproveita para falar sobre o livro em julho. Perfeito, vamos lá. Mas deixa eu voltar um pouquinho aí. A obra A Trinidade, eu queria saber se ela foi escrita antes ou depois da outra obra do Agostinho, que é A Grandeza da Alma. Ela foi escrita depois. A Grandeza da Alma, em latim, é de quantitate anima. A Grandeza da Alma faz parte desse período que eu citei, inicial de Agostinho, em que ele compôs diálogos, compôs obras, textos em forma de diálogo. Foi um período em que ele manifestava uma influência muito grande da tradição platônica. Ele escreveu o De Libro Arbítrio sobre o Livro Arbítrio, ele escreveu sobre a Grandeza da Alma, sobre a Vida Feliz, contra acadêmicos. Até a última obra desse período é um tratado pequeno sobre a verdadeira religião, de Vera Religione. É esse período inicial dele. Portanto, A Grandeza da Alma está no período do início e o De Trinidade está lá no período da maturidade. É um tratado já mais extenso, não é em forma de diálogo, é em forma de tratado, é uma obra sistematizada sobre o conteúdo da fé, no caso, a Prindade. No final da vida dele, ele fez uma revisão de toda a obra, não fez? As retratações, isso. Ok. É uma revisão, mas ele retifica muito pouco, na verdade. Ok. Me fala uma coisa, ele teve uma relação, por essa pergunta, acho que você não esperava. Ele teve uma relação de amor e ódio com Platão através dos discípulos do Plotino? Olha, eu diria para você assim, ele teve uma relação de amor com Platão. De ódio, não. A relação de amor e ódio foi com o maniqueísmo depois. Sim, sim. Mas, embora ele tenha trazido, ele trouxe um pouco do maniqueísmo para a teologia. Mas isso é conversa para outra... Isso rende muito assunto, essa questão da presença posterior do maniqueísmo em Agostinho. Rende, eu acho que uma hora eu vou tratar disso, porque eu acho muito interessante. Mas deixa eu voltar nessa questão, na pergunta que eu fiz, que eu brinquei que você não esperava por ela. Me parece que um dos entrevistados que conversou comigo falou que Platão teria sido ingênuo e prepotente ao colocar o homem na equação do mito das cavernas, porque sem Deus o homem não teria condição de sair de dentro da caverna. Eu não sei se isso é um fato ou não. Ele falou isso? Não, não. Ele não chegou a se pronunciar nesses termos, mas ele coloca o seguinte, ele diz que dentre todos os grandes filósofos da antiguidade, e aí ele se refere à antiguidade grega, aos filósofos gregos, todos eles, nenhum chegou à verdade plena. Mas quem mais se aproximou foi Platão e a tradição platônica. É interessante notar que ele conheceu Platão, muito provavelmente, não de forma direta, sim através do neoplatonismo, através de Plotino, Porfírio e outros autores ali mais próximos ao segundo século da era cristã. No caso, o que Agostinho diz é que os platônicos chegaram a ter um conhecimento da realidade transcendente, do verbo. Então, ele diz lá, ele diz que no princípio era o verbo, isso eu encontrei nos platônicos. Que o verbo estava com Deus, isso eu também li nos platônicos. E quando ele fala platônicos, a tradição platônica. Agora, eu não li, eu não encontrei em lugar nenhum que o verbo se fez carne. E que o verbo era Deus. Na verdade, não. Que o verbo era Deus. Ou seja, a identificação da racionalidade da pessoa, primeiro, da razão como pessoa, da palavra, do logos como pessoa, isso, e de uma pessoa que se identifica com o ser supremo que é Deus, isso ele não encontra nos platônicos. Numa outra passagem ele vai dizer que se Platão vivesse na época dele, com toda certeza seria cristão, porque ele encontraria a plenitude da verdade e que ele estava caminhando mais do que os outros, ele caminhou adiante dos outros, chegou mais próximo que os outros, mas ele encontraria a verdade plena na mensagem cristã. Essa é uma passagem que ficou cristalizada, muito conhecida, se Platão vivesse hoje, é o início do capítulo 3 do Devera Religione, da verdadeira religião. Ok. Roberto, nas confissões, eu não me lembro, mas me parece que ele fala que não gostava muito de grego, e ele era um cidadão romano, pelo período da história que ele viveu, ele escrevia em latim, ele pensava em latim, mas ele realmente não gostava de grego? Não é propriamente que ele não gostasse, ele narra no primeiro capítulo que causava enfado para ele, algumas traduções trazem enfado, outras trazem cansaço, desgosto, enfim, causava uma indisposição para ele, uma não vontade, uma falta de vontade de estudar as línguas, e o grego principalmente. Não é propriamente controverso que Agostinho não soubesse grego, é fato que ele não dominava a língua grega e não tinha uma leitura fluente de grego, muito provavelmente, mas ele não desconhecia a língua totalmente, não, ele tinha um conhecimento de termos chave, por assim dizer, de conceitos chave, ou termos chave, então, logos, teós, hipóstases, são termos que ele conhecia, ele não tinha um domínio do vocabulário grego, mas ele conhecia um pouco da língua, agora ele não tinha realmente uma leitura do grego como o Jerônimo contemporâneo dele, São Jerônimo, tinha. Eu acho que isso aí deve ter causado alguns dissabores para ele nas polêmicas, na patrística, porque acho que vários polemistas dominavam o grego, não tenho certeza, mas deixa eu voltar aqui na Trindade, ele trata da questão da substância divina na obra, fala um pouquinho sobre a abordagem dele. No livro 5, da Trindade, do De Trinitatio, ele vai trabalhar a noção de substância e ele aborda especificamente o uso que Aristóteles desenvolve da substância como do termo substância e da categoria de relação. Então, ele aborda a maneira como Aristóteles define substância e ele aborda também a maneira como Aristóteles define a categoria de relação. Por quê? Ele vai identificar a substância de Deus como uma relação entre as pessoas. Então, não é mais aquela substância única, imutável, que está abaixo dos acidentes, para usar a terminologia aristotélica entre substância e acidente. Não é aquela substância atrás da realidade física, não seria propriamente uma metafísica, mas é a substância do ser divino ou da realidade divina a relação em si, ou seja, o ser de Deus é uma relação. Agostinho vai trabalhar a categoria aristotélica de relação, ele vai trabalhar a categoria, ele vai trabalhar a definição de substância divina através da categoria de relação e vai identificar ambas, e vai trabalhar a categoria de relação como muito mais um adverbo do que propriamente um substantivo. Então, a relação em Deus é muito mais dinâmica, o ser de Deus é muito mais relacional, uma relação entre as pessoas do que uma substância, um substantivo imutável que não tem a realidade com o dinamismo da história. Ok. Ele busca em Aristóteles? Ele cita Aristóteles, também é discutido se ele teve acesso direto às categorias de Aristóteles ou não. Ele fala que leu, ele afirma que leu, é provável que tenha lido mesmo, mas ele leu alguns trechos só. Então, ele vai até Aristóteles também, mas sempre, muito provavelmente, ele se serviu de traduções ali que circulavam. Mas ele não tem um domínio da filosofia aristotélica, ele busca conhecer as categorias ou os conceitos aristotélicos de categoria, de substância, de relação, para trabalhar na conceituação dele, da trindade e de outros temas também. Mas é um aristotelismo já que vem através de Plotino, é o aristotelismo através do neoplatonismo. O acesso direto a Aristóteles mesmo, de uma maneira mais detida, sistematizada, vai ocorrer, como nós sabemos, lá na escolástica, no período escolástico. o professor Luiz estava conversando comigo, prozeando comigo, falou que vai passar os próximos dez anos pesquisando num pós-doc, ele falou nos próximos dez anos, falou literalmente, Aristóteles em Agostinho. É um tema longo, é um tema bastante extenso e ainda relativamente pouco estudado nos estudos agostinianos, nas linhas de pesquisa que se voltam ao Agostinho. Desculpe, quando ele me falou, eu até fiz assim, cheguei assim, porque eu tomei um susto e brinquei com ele, falei assim, percebeu a minha reação? Porque todas as vezes que eu converso sobre Agostinho, é só buscando em Platão, né? Na realidade, o próprio Detrinitat, ele vem a ser mais estudado a partir dos anos dois mil para cá. E a partir desse aumento do interesse pelo Detrinitat, houve o aumento do interesse também pela presença de Aristóteles em Agostinho. E a partir daí, então, houve esse incremento da pesquisa sobre as relações entre o pensamento aristotélico e o pensamento agostiniano. Então, é tema que ainda está começando a crescer e está começando a conhecer uma expansão. Até então, até o século XX, digamos assim, sempre se estudou muito mais Platão, o pensamento platônico e principalmente o neoplatonismo na formação de Agostinho. A partir do interesse maior pelo Detrinitat, houve interesse naturalmente em decorrência e interesse pelas relações entre Aristóteles e Agostinho. Ok. Você, Roberto, você já tangenciou, você quase deu spoiler na minha próxima pergunta. Eu tenho que se não brincar. Quase queimou a minha próxima pergunta. Porque você falou alguma coisa, mas eu acho, assim, me parece que é de tamanha relevância, me parece até basilar nas questões aí da trindade que eu gostaria que você retomasse, falasse um pouquinho mais. Essa questão da essência trina, da trindade divina, estabelecendo essa relação buscando nas tríades da alma humana. Fale um pouquinho mais sobre isso. Sim. por que Agostinho vai privilegiar as tríades, os trios de funções que estão na alma humana? Porque é o conhecimento mais apropriado, mais próximo, imediato, por assim dizer, que mais se aproxima da essência divina. Então, é muito mais fácil você falar, se aproximar do mistério da trindade. Agostinho nunca deixa de enfatizar que se trata de mistério. Ou seja, o mistério não é aquilo que te afasta da compreensão, ao contrário, o mistério é aquilo que te atrai cada vez mais para a compreensão e que quanto mais você compreende, mais você quer compreender, mais tem para se compreender. O mistério é inesgotável. O mistério é a própria essência divina. Agora, por que Agostinho trabalha a trindade, o trio de funções da alma, as funções psicológicas? Por que Agostinho trabalha as tríades da alma humana? Porque é o conhecimento mais imediato e que mais se aproxima do mecanismo, entre aspas, de funcionamento da trindade ou da maneira como as pessoas se relacionam à trindade. Explicar como o 3 é 1 sempre foi, desde o início do cristianismo, um grande mistério. Explicar, entre aspas, mas falar, o próprio expressar, a própria expressão do mistério da trindade como 3 em 1 já é, por si só, a própria expressão 3 é 1 já é, a princípio, uma contradição de termos. Tanto é difícil que as próprias traduções dos textos bíblicos procuraram até amenizar isso e até hoje isso rende polêmicas. A tradução do início do Evangelho de João até hoje é um objeto, tem sido objeto de pesquisas, etc. É teos, teotes, etc., os termos gregos. Ser divino, um Deus, ou Deus, enfim. Mas a própria expressão do mistério, a própria expressão do artigo de fé já convida a um entendimento, já faz com que você possa aceitar, já o aceite já perguntando pelo que é. E Agostinho vai entender que basta olhar para si, para si mesmo, que você vai ter um vislumbre de como é a trindade. Então, quando você pensa que eu tenho uma memória, né, que eu conheço a minha memória, né, mas eu me conheço e é a minha mente que conhece, esses três são um, aí você tem um vislumbre de como pode ser a relação entre as pessoas divinas. A minha mente conhece a minha memória e eu me conheço na minha mente e na minha memória. Então, esse autoconhecimento que se expressa em três realidades distintas, a primeira analogia que Agostinho trabalha no livro nove é mente, conhecimento e amor. Eu, eu, a minha mente, eu me conheço e eu amo, e eu me amo, né, mas eu amo a minha mente e sei que me amo e conheço que me amo. Então, essa, né, simultaneidade da realidade divina, ao mesmo tempo, quando você entende a simultaneidade da realidade divina, você entende que o filho expressa a imagem do pai, isso é, várias passagens, evocando as passagens bíblicas, né, na presença do filho você tem, junto, ao mesmo tempo, o Espírito, né, que é o Deus em nós e o pai, que é o Deus criador e o verbo que intermedia, né, ou seja, você já tem também a trindade, a trindade que nós estamos falando, no pai, filho e Espírito Santo, que Agostinho nomeia, é a trindade que se chama a trindade transcendente, né, a trindade que transcende, a trindade, o ser divino em si mesmo. A trindade que se revelou historicamente é a trindade imanente à história. O pai criou, o filho fez história e o Espírito conduz à história, à sua culminância. quando o Agostinho, esse foi um eixo da minha pesquisa, quando você entende o funcionamento, entre aspas, né, com muito cuidado a gente fala o funcionamento, mas a relação entre as pessoas da trindade divina, a partir do autoconhecimento das funções da alma, você entende como a trindade pôde se manifestar na história. Ou seja, a trindade transcendente, a trindade que transcende, a trindade do ser divino, é a condição, possibilita você conhecer a trindade que está imanente na história, ou seja, que se fez história. Roberto, assim, nas comunidades religiosas, evangélicas, católicas, eu percebo, assim, uma dificuldade muito grande dos líderes religiosos explicarem a trindade para os fiéis, para as ovelhas, cada grupo chama de uma forma diferente. Você, como é que você poderia falar da forma como a essência trina de Deus se deu a conhecer ou se dá a conhecer para sobre essa perspectiva de tríades na alma? O que você falaria para um líder religioso? Eles têm uma dificuldade enorme de falar disso. Perfeito, Deodato, a pergunta é excelente porque ela vai me permitir tocar no eixo central, no coração da minha pesquisa. E, para poder colocar, responder adequadamente, eu vou até lembrar aqui, muito resumidamente, de um trecho central da minha pesquisa, que é o seguinte, essa preocupação, é evidente que ela não é nova, essa preocupação é desde o início da fé cristã, das comunidades cristãs, como falar da trindade para as pessoas, para a comunidade? Como falar que três é um? Ou seja, só de você falar isso, a pessoa já vai ficar com aquela cara de interrogação na tua frente, assim, né? Hã? Três é um? Como assim? Me lembra a música do Renato Russo na Legião Urbana, quem me der ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, enfim, não é de hoje a preocupação, é a preocupação que acompanha o cristianismo desde o seu início. Os padres gregos, da patrística grega, os padres, os pais da igreja orientais, da igreja oriental, Atanásio, os capadossos, Cirilo, e João Damasceno, eles, dentro do vocabulário grego, eles encontraram uma expressão que foi traduzida aqui por muitos adeptos da teologia da libertação e muita gente que trabalha com comunidade de base por dança de roda. O termo grego é pericóresis, traduzindo numa expressão bem popular, dança de roda. O que é dança de roda? Quando você dá as mãos e forma um círculo, fica girando, aquilo, é uma coisa só, mas está, são várias pessoas que estão se movendo no mesmo movimento e é um círculo. existem gravuras célebres, o ícone de Rublev é um ícone muito conhecido, uma pintura oriental que mostra as pessoas divinas circulando. Então, quando você vai falar da trindade para as pessoas, uma das imagens que tem sido mais utilizadas nos círculos populares, tanto católicos quanto protestantes, é a imagem da dança de roda. Imagine a trindade, a trindade são pessoas que dançam, é um Deus que dança. Essa expressão fez muito sucesso nos círculos de comunidades eclesiais de base, nos círculos bíblicos. Tem até um livro do Marcelo de Barros com esse título, a trindade dançante, Deus que dança, trindade que dança. Então, Deus é uma relação de pessoas que se dão as mãos, que se unem no movimento contínuo e constante. Eles quiseram acentuar com isso também que é um Deus que atua na história, um Deus que é dinâmico. Pois bem, Agostinho e toda a teologia ocidental sempre foram vistas como uma teologia que engessava a trindade, que se preocupava em definir a essência da trindade fora da realidade histórica. Procurei trabalhar um conceito de Agostinho com o qual ele define a trindade no início do livro 9, que é o conceito de reciprocidade. Em latim, ad invicam. se nós fôssemos usar a linguagem mais acessível e explicar para as pessoas da comunidade da igreja, a gente pode dizer que Deus é uma reciprocidade, Deus é um vice-versa, Deus é aquela relação de doação mútua, Deus é uma mutualidade, o amor é mútuo, a doação é mútua, a relação é reciprocidade. eu em você, você em mim, eu para você, você para mim, nós uns para os outros, e assim somos um, por quê? Porque somos uns para os outros, e os outros para uns, ou seja, somos feitos uns para os outros, somos feitos para reciprocidade. Nunca há uma relação de superposição nem de rebaixamento, nunca há uma relação de superioridade nem de inferioridade, as relações deveriam ser, pelo menos, de horizontalidade, porque Deus é um Deus horizontalizado, Deus é um Deus de reciprocidade, Deus é um Deus de horizontalidade, não de verticalidade, Deus é uma família de pessoas nas quais umas se dão às outras, umas se relacionam com as outras, umas são recíprocas, o conceito de reciprocidade. Então, se nós fôssemos falar para a comunidade, nós falamos, Deus é a reciprocidade, Deus é a relação de doação, Deus é o Deus que se entrega, Deus é o amor mútuo, é o amor de entrega, essa é a essência de Deus, a mutualidade, a reciprocidade. Na verdade, esse termo, inviken, que Agostinho trabalha, reciprocidade ainda não dá conta total, porque o termo é mais forte ainda, o Deus que se faz presente na outra pessoa, a pessoa da trindade se faz presente na outra, o pai se faz presente no filho, o Espírito traz presente, o filho, presentifica o filho e o pai, e o Espírito é soprado, o Espírito se faz presente pelo pai através do filho, ou seja, uma pessoa sempre traz as outras juntas, quando você conhece uma pessoa, você da trindade, você necessariamente conhece as outras duas, se você fala do filho, é impossível falar do filho sem falar do pai e vice-versa, só que é impossível você falar de ambos sem falar do Espírito que está nos trazendo ambos ao conhecimento, e assim é, quando você fala de uma família, é impossível você falar de um filho como família, pensando na família, sem falar do pai e da mãe dele, mas o pai só é pai quando ele tem filho, a mãe só é mãe quando tem filhos, e os filhos só são filhos quando tem pais, falar de um é falar do todo, ou seja, falar de uma parte é falar do todo, assim é a trindade. Ok, Roberto, eu deixei de fazer alguma, eu procurei fazer um voo panorâmico de forma que quem estivesse nos ouvindo pudesse entender a espinha dorsal da sua pesquisa, procurei também simplificar até onde fosse possível, você gostaria de falar mais alguma coisa que eu deixei de perguntar? Quando a compreensão da trindade como uma relação de reciprocidade pode favorecer, Deodato, que nós tenhamos uma compreensão de Deus muito menos verticalizada, autoritária, e muito menos distante de um Deus transcendente e distante do que um Deus que é horizontalizado, de um Deus que está presente e por consequência se nós somos imagem de Deus e Deus é uma relação de reciprocidade, as nossas relações na compreensão da trindade, as nossas relações podem e devem espelhar a trindade, ou seja, podem e devem ser muito mais horizontalizadas, muito mais de entrega e doação do que de domínio e manipulação. As relações são muito mais democráticas, muito mais igualitárias, solidárias do que as relações muito mais inclusivas do que excludentes. Então, a compreensão da trindade afeta diretamente a maneira como se vive na comunidade. Se você tem uma ideia de um Deus distante, autoritário, imutável e verticalizante, você vai ter uma relação de igreja espelhando tudo isso. Mas se você tem a compreensão da trindade como uma comunidade em reciprocidade, você vai espelhar essa compreensão de Deus nas suas relações intra-eclesiais. Uma relação muito mais horizontalizada, aberta, solidária, humana e de entrega. Muito mais de reciprocidade do que de domínio e manipulação. Ok, legal. Roberto, eu queria agradecer a sua disponibilidade, o tempo aí que você separou para a gente conversar. E antes de encerrar, eu queria que você falasse por que você foi buscar em Agostinho para fazer a sua palestra. Vamos falar aí mais uma vez da sua palestra da sexta-feira que vem, dia 18 de junho de 2021, porque essa conversa é um pequeno bate-papo sobre a palestra. Eu vou ficar ad infinito aqui no canal. Deixa ele lá. Então, só lembrando, dia 18 de junho de 2021, às 14 horas. Por que você foi buscar em Agostinho e foi levá-lo até ali à Escolástica? Pois é, quando a gente fala em Escolástica, a gente pensa logo naquele nome que é, justificadamente até, aquele que se tornou o nome mais conhecido, o principal nome, que é Tomás de Aquino. Mas, houve um outro autor que é Boa Aventura, de Bainha-Orégio, que trabalhou o pensamento agostiniano procurando assimilar outras contribuições para ampliar o pensamento e fazer uma síntese, digamos, perfeita, entre aspas, do pensamento cristão e entre teologia e filosofia. Então, a Boa Aventura, que eu costumo brincar muitas vezes com o professor Moacir, com o professor Lorenzo, Boa Aventura foi mais agostiniano que o próprio Agostinho. Ou seja, ele levou o pensamento e os eixos fundamentais do pensamento agostiniano a uma sistematização que o próprio Agostinho não tinha feito. Então, ele incorpora muito de Aristóteles, até o seu interesse, Boa Aventura, incorpora muito de Aristóteles, embora ele vá se recusar a incorporar noções da metafísica aristotélica no seu pensamento. Ele vai se manter fiel ao núcleo metafísico da tradição neoplatônica que Agostinho preserva. Mas, a Boa Aventura incorpora muito da abstração, da teoria do conhecimento, da abstração aristotélica, da lógica aristotélica também. Então, é um pensador muito rico e é um pensador que trabalha muito o desejo, a vontade, o ardor do coração na relação com Deus. E isso é agostinismo levado à inésima potência. Roberto, muito obrigado. Até sexta-feira. A gente volta a conversar em julho, então, sobre o teu mestrado, tá bom? Perfeito, Deudato, mais uma vez eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade, espero que seja interessante, tenha sido interessante e construtivo para quem visualizar e assistir depois. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu, um abraço, até. Tchau. 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 Tchau.